Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT, uma amizade marcada pela tragédia. Elisa! Tamião! Eu te proíbo de se aproximar dessa menina. A Elisa é minha amiga, mamãe. A Elisa é a filha da mulher que matou o seu pai! E separada por um engano. Eu não acho que os falecidos estivessem fugindo como todo mundo tá dizendo. Nesta quarta, 15 para 7. Se não quer que todo mundo saiba da verdade, vai ter que me pagar. Abismo de Paixão